Oi pessoal, hoje eu vou fazer mais um vídeo de slime Eu estou muito ansiosa para saber como é que vai ficar E se vocês quiserem descobrir, vamos nessa Mas antes, eu dar um tempinho para vocês darem o seu like E se inscreverem para não perderem toda a diversão Então vou esperar E aí, já se inscreveram? Dêem o seu like? Então tá bom, vamos lá Então pessoal, vamos começar Olha só Aqui tem as cores Amarelo Falei errado Aqui tem as cores Rosa, amarelo e verde Aí tem as instruções A gente vai colocar tudo que eu preciso aqui no potinho Vai chacoalhar E depois vai formar o slime E pessoal Vem com um brinquedinho surpresa Que legal, né? Vamos abrir? Pessoal Vamos ver o que tem aqui dentro Saiu tudo Pessoal Agora sim saiu tudo Um potinho Dois potinhos Três potinhos Fiz uma pirâmide Então pessoal, vamos começar a fazer nosso slime de arco-íris Vamos lá Vamos lá Mas Com que cor que eu começo? Hum Vou começar com verde Você fica com rosa E você fica com amarelo Pronto Então vamos lá Abrir Pessoal, olha só Tem um saquinho Vamos ver o que tem aqui dentro Glitter de coraçãozinho Olha que fofo, gente Não acredito que é de coração É muito bonitinho Achei a surpresinha Olha que bonitinho, gente É uma estrelinha Com um lacinho Muito bonitinho, né, gente Não é verde, é azul Combina com a estrelinha Vou dançar a noite Nesse céu tão lindo Ah Não Achei Fujona, hein Aí, ó Fica querendo cair no meu dedo É assim A gente vai pegar o pote Vai colocar o pozinho aqui Dentro do pote E o glitter Junto com o pozinho Aí A gente vai colocar água Até chegar nessa linha aqui, ó Vai tampar E vai chacoalhar bem, 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 bem Por 30 segundos E vou ter que contar De 1 Até 30 E depois Eu vou abrir Tirar a tampa E vou deixar descansando Por 5 minutos Aí a gente vai pro próximo Vamos fazendo a mesma coisa Então Vamos começar Pessoal Já coloquei todo o pozinho E olha só Agora Eu vou colocar o glitter De coração Olha só E agora Eu vou colocar a água Até aqui Mas Cadê a água? Ah é Preciso fazer magia Prontinho Agora sim Vamos lá Com bastante cuidado Colocar essa água Pessoal Olha só O pó ficou lá no fundo Mas O glitter Subiu Olha só Ficou bem legal E agora Eu vou tampar O potinho E vou chacoalhar bem Por 30 segundos 1 2 3 28 29 30 Agora Eu vou deixar 5 minutos Descansando E agora Vamos fazer A amarela Qual seria a surpresa Hein? Não Não pode ser Um unicórnio Um unicórnio Não acredito Gente Olha que lindo Um unicórnio Que nem ela Que nem ela E que nem eu mesma Muito legal Gente Nossa sério Eu amei Vou deixar ele aqui Descansando um pouquinho E olha só Esse glitter Que lindo Muito bonito Né gente? Ficar brilhando Na luz Nossa Que amarelo Clarinho 3 2 2 1 E já Pessoal Eu já terminei De colocar O pozinho E olha só Agora Vou colocar O glitter Super lindo Pessoal Olha só Minha mão Minha mão Virou de unicórnio Toda brilhante Parece Pôo mágico Agora Eu vou colocar A água Pessoal Olha que legal Ficou muito bonito E agora Vou colocar A tampa E vou jacolhar Bem Um Dois Três Quatro E agora Cinco minutos Descansando Eu só não estou conseguindo abrir Finalmente Então vai Vamos Aqui o pozinho Olha Que lindo Gente Um gatinho Pessoal Olha O unicórnio É azul A estrela É azul E O gatinho É azul São todas Da mesma cor Mas tudo bem Ai Coitado Tá bom Vai Vamos lá Fazer o slime Três Dois Um E cachoeira De pó Não caiu nada Agora sim Caiu Tudinho E olha só Como é Ficou Três Dois Um E chuva De glitter Ai Caiu Tudo Foi afora Bem bonito E agora Vamos colocar A água Pessoal Olha só Que lindo Agora Vou colocar A tampinha E vou Chacoalhar Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e oito Vinte e nove Trinta E agora Vou colocar esse slime Pra descansar Por cinco minutos Enquanto isso A gente vai testar Os outros slimes Mas antes A gente tem que tirar A Yuni E a Love Daqui da mesa Porque Slime E pelúcia Não combinam Muito não O slime Pode grudar No pelo Delas E daí Faz uma bagunça Estraga Elas Coitadas Então Vamos tirar A luz Da mesa Vamos ver Como é Que ficou Ai Olha pessoal Nossa Ficou cheio De pelota Cheio 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 De pelota Mas tudo bem Né Pelo menos Parece slime Eu gosto De apertar Que meleca E eu vou colocar A estrelinha Bem aqui Escondidinha Agora O amarelo Pessoal Tá muito bom Tem um pouquinho De pelota Mas Tá muito macio Tá muito bom Olha isso Dá pra esticar Até o paraíso Tô brincando Né gente Mas é muito bom Olha que elástico Agora Vou colocar O unicórnio Aqui Como já passaram Cinco minutos A gente pode abrir A gente pode abrir A rosa Também Vamos lá Ah Acho que ainda Não tava muito pronto Olha Tá grudento Olha só isso Ih Ficou bem bonito Mas ficou bem grudento Pessoal Eu tô Eu tô fazendo isso Pra Deixar Virar um slime Mais rápido Ó Já tá Desgrudando Pessoal Tá ficando Muito melhor Ó Mas acho que ainda Não tá muito bom Eu tô tentando fazer Ficar bem legal Ainda tem algumas pelotas Mas Tá Perfeito Tá bem melhor Tá muito legal Agora Tá macio Tá parecendo slime Não tá grudento E agora Vamos juntar Esses slimes Pra formar Um arco-íris Então vamos lá Esse tá cheio De pelota Mas tudo bem Tem esse amarelo Tá bem macio E tá muito legal Tá bem elástico Dá pra esticar Bastante Ó E esse daqui Ficou Muito bom Olha só Aqui Aqui Pessoal Ficou pronto Olha só Que legal Meus slime de arco-íris Esse ficou Achei de pelota Mas tudo bem Bom pessoal Foi isso Espero que vocês Tenham gostado Eu amei fazer Esse slime E eu adorei O resultado Um beijão Pra todos vocês E tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Para você se inscrever É só você clicar Nessa bolinha Que tem a minha foto Aqui em cima E se você quiser Mais diversão Clique em um desses vídeos Que estão aparecendo Aqui na tela Tchau Tchau